da minha segunda aumente se grave a frisão o salve só galera do meu canal tranquilo vai começar mais um vídeo a galera aqui ó hoje a gente veio dar um pedal me pegar carona aqui com a galera no peda meu mano itaí ó e tu vlogs br bora isso aí eu não tenho condições de sair nesse vídeo ainda não que me arrancaram nada oi tô junto a galera ó quem tá aqui irmão do que se dá, olha o coquinho a minha água de coco tá aqui a minha água de coco muito obrigado também oi youtube que paga tudo viu, tá agendendo bem oi youtube que paga tudo hoje não teve sua bro hoje não teve sua bro minha mãe viu esse vídeo viu? você acabou de dar risada viu público feminino Representando Eu tô me recuperando, não tenho condição de representar Tem condição? Mentira Tá dando 10x0 Tá indo pra Guarajuba aqui Vamos girar, meninas Com a nossa roda E aqui tá meu mano Luquinhas Que me treina aí, no MTB Tamo junto lá, outro guerreiro Outro guerreiro ali também, nada demais Tá de parabéns, cara Tamo junto, com certeza É, fechou Mostrei aqui agora esse professor Aí, então tem dois professores aqui Ele é desafiador de speed Vê esse rapaz aí na rua Senhores speedeiros Cuidado Fica ligado Põe, porra Então tem dois professores aqui, um de MTB E o outro de acompanhar, então vamos lá A gente faz uma trilha ali Qualquer coisa eu tento dar uma gravadinha pra vocês Tá orientando, falando alguma coisinha Uma coisa ele até passa algumas orientações pra vocês também Que querem ingressar no meio do MTB Então tamo junto Até que a pô A gente chegou aqui na entrada da trilha Aí, ó Que tá aí, ó Vamos subir a ladeira dos cachorros Ladeira dos cachorros Tá vendo? Olha os nomes Uh, uh Vamos lá, meu anuito Ó que tá aqui Eu tô tensa Tá tensa? Não, fique tranquila Tranquila que o cara aí é bom Ensina direitinho Então, a gente vai lá, mano E algumas paradas aqui Deve pra estar gravando Você já sabe o que a gente faz A gente grava Olha aí, galera A gente já tá em que... Que trilha que é essa, Lucas? Aqui é sucupira Sucupira, tá vendo? Ó a entradinha ali, ó Ela quer o pneu cheio dela de volta Muitas subidas e descidas Aqui você vai querer seu pneu vazio de volta As descidas são perfeitas, entendeu? As descidas são maravilhosas A subida é gostosinha Oi, Beto, porque o negócio encorre Oi, cadê você, ó? Aí, tá vindo pra provar Pô, empinando clipada Quero o pneu cheio de volta Quero o pneu cheio de volta Mas daqui dentro vai querer vazio Tá mandando um bem aí, ó Tá representando assim Acabou comigo Vou ficar bruta com esses meninos Vai, vai ficar bruta, boa Bruta demais Já vem com a gente Aí, coloca com a gente Talvez represente aí Eu representando as meninas Aqui o professor Aqui o meu mano Itovlogs Adotou o nome Então, vamos entrar aí Nessa trilha maravilhosa Chega em outros pontos Como a gente conseguir parar Eu falo com vocês Tamo junto A gente fazendo aquela trilha Maravilhosa aqui, irmãos Resolvi pegar o celular E fazer algumas filmagens, cara Ó que lugar lindo, velho A bike aqui, ó Desenvolvendo muito bem Mas muito bem mesmo É, gostei da trilha Por enquanto tá Tô achando razoável Tá dando até pra cansar Tem umas ladeiras Que na verdade Não foi bem umas trilhas Que a gente passou Foi mais um caminhão de barro Assim E aí a gente desceu Uma ladeira de asfalto Subi essa ladeira de asfalto Mas também passava por Meio que uma estrilhinha Vamos assim dizer Agora realmente A gente tá pegando as trilhas A gente tá fazendo as descidas aí E com as dicas do professor Eu tô conseguindo melhorar E controlar algumas coisinhas Então, galera tá vindo aí, ó Bora, pode passar Galera tá vindo Ó, deu empinadinha Ó o Ito Ó o Lady Olha Bora Representando Bora Então a gente vai aqui Agora eu vou tentar Ir descendo algumas coisinhas Com o celular na mão Não garanto muito Porque É muito arriscado, galera Muito arriscado Eu queria trazer Na verdade A câmera, velho Só que o suporte quebrou, entendeu Porque vocês iam amar ver isso Mas eu descer algumas ladeiras aqui Com a mão só Acho que vai ser fora de cogitação Porque realmente Vai ser muito arriscado Porque tem que ter um controle Não só dos freios Como também Você tem que ter uma postura Pra tá descendo Então vou analisar e ver Se não der Eu falo com vocês Em outro ponto Falou? Aí meu mano O Ito subindo Olha aqui, ó Foi isso que a gente subiu, mano Puxa, velho Vou mentir não Eu acho Eu acho Não tenho certeza, velho E tu vai concordar comigo Asfalto É bem mais leve do que trilha Muito Em trilha você fala Porra, é 30km só A gente pedala 100km Às vezes Irmão Você não tem noção Subida, descida, buraco Jogo de corpo Isso, aquilo Tudo isso pesa Muito Eu sou ousado, velho Eu sou ousado Eu sinto cansaço Mas às vezes eu quero Esticar, esticar, esticar Eu quero levar o meu limite Quero saber qual é o meu limite Entendeu? Então eu já fiz Acho que Umas duas vezes Trilha com o professor Duas, três vezes Por aí Não sei Então eu tenho um pouco Mais de confiança Já de descer Agora Ito E Leide Tá muito bem, velho A primeira trilha Primeira vez E Ito tá clipado Lembrando Eu não tô clipado Então tem que ter Muita coragem pra estar clipado Eu não sei como Eu vou reagir quando eu clipar Provavelmente eu vou ficar Um pouco inseguro Se eu fazer a trilha Te aconselho a Treinar antes na pista Treinar antes na pista Antes de vir pra trilha De vir pra trilha Precisa Agora eu prefiro 50km na pista Do que 20km na trilha Com certeza Olha o professor subindo Bora Vai Saió Como é que sobe Perfeito Mas não pense que Leide Tá decepcionando não Vem meus irmãos Leide tá representando Muitas meninas aí Vocês tão pensando o que? Primeira vez na trilha E ela tá botando pra quebrar Vem? Não pense que é brincadeira não 30km de trilha Não se compara a 100km de asfalto não Puxa bastante Não professor? Trilha O arrasto é maior Então Puxada é outra Com certeza Então só vamos É galera Mais um ponto aqui A gente parou A trilha Tá vendo o nome Galera aqui Meu mano Ito Ito Vlogs BR Aderi o nome Caminho que a gente viu aqui Tá vendo? Galera Sabe aquela hora que você Pergunta o que eu tô fazendo Que porra Que porra Pois é Eu tenho o que fazer mesmo É eu e ela O outro é professor experiente Esse aqui tem que vir Porque tá treinando E eu e ela que tá nessa situação Se é pirambeira Botaram eu pra descer Mas é isso mesmo Mas tão gostando? Importante que sim Ah massa né Vamos ver o dia que dá vontade De voltar de novo aí É domingo agora Antes de ver em 2020 Mas é isso galera Próximo ponto se tiver Já sabe Tô falando com vocês Beijinho pra vocês Meus lindos e lindas Estamos juntos Pronto Conseguimos parar aqui Mais um ponto Descendo aqui Beleza O professor vai lá Ver onde eles estão Esperando a galera descer aí Pra filmar A galera não vai conseguir Me filmar Mas eu vou dar uma filmada aí Mostrando eles descendo Tão de parabéns Se vocês estiverem assistindo Eu sei que vão estar assistindo Então vocês estão de parabéns Porque independente de qualquer coisa É o MTB em ser a coragem E é Ito Clipado Primeira vez Teve coragem de descer Não caiu Tá descendo muito bem Ó a galera vindo aí ó Leide a mesma coisa Independente de as vezes Ela descer Com a bike Ela tá tendo muita coragem também Pra subir e descer algumas coisas Então galera Vocês estão de parabéns Bora aí Ito Aê Opa Tá filmando Pode vir Quero só ver ó Boa Boa Tamo junto A galera de motocorre na verdade Tá do outro lado lá Passou pela gente Então agora a gente vai continuar a trilha aí Ó paramos em mais um ponto É meio que uma chácara Não sei Sacou O que a gente vai fazer aqui ó Se refrescar irmão Por que? Tá muito calor Não tá cara? Tá e a água caiu legal A água caiu legal Eu falei cara Eu falei não velho Vou molhar minha cabeça Vou molhar o corpo todo logo Porque a trilha Pra quem não queria estar ali até agora É Pra quem não queria estar ali até agora Se refrescar Rapaz Um monte de desacolho Tá muito quente na trilha É um absurdo Um absurdo de calor Aí Eu peguei a mangueira Comecei a fazer isso aqui ó E vai Agora o que a gente vai fazer Pegar ali duas águas De 500 Isso aqui vai ajudar muito mano Vai refrescar A gente vai pedalar Claro que todo molhado Mas Porém O calor não vai Não vai bater assim Ô trilha do meu agrado Galera Refresquei ali como você viu Porque esse sol Tá de matar mano Então eu já tô praticamente seco É certo Tô praticamente seco aqui velho Foi até bom ter Me molhado um pouquinho Olha a Leide aqui Como é que tá a trilha Leide? Ó Tá dizendo que veio com o professor Tá subindo todas as pirambeiras Deixando o professor pra trás Mandando o bem Valeu Brincadeira dela Ela que tá subindo tudo aí Como eu disse A galera aqui tá muito boa Professor ensinando Dando as instruções Excelente A galera que quiser De Salvador E quiser aprender MTB Vou tá indicando ele velho É uma pessoa muito boa Atenciosa demais Também tem uma loja de bike Então Vou tá deixando O Instagram dele na descrição Pra vocês que quiserem Tá sabendo mais valores Isso e aquilo Beleza? É galera Acabou nossa trilha Infelizmente Olha Saiu aqui ó Agora a gente vai ir pra casa né E tu tá alucinado pelo Kibre Ele tá procurando Querendo saber onde é que tem o Kibre Então a gente vai atravessar E procurar agora o lugar do Kibre Tá tranquilo Eu não sei se a gente ainda vai entrar Naquela trilha ali ó Creio que não Bora Vai entrar aí Então vai ter mais um pouquinho de trilha ainda Então vamos lá galera A gente entrou na trilha Que eu mostrei lá do lado da Do outro lado da pista Aqui ela Tá vendo A gente já passou por ela Agora a gente tá indo pra lá pra baixo Nem precisei voltar tanto Praticamente Acho que agora dá pra ver galera Vem não dá Provavelmente Que pra mim não dá pra ver quase nada Mas Nem precisei voltar tanto Vou tentar gravar sim galera Pra vocês Enquanto der Pra eu pegar o celular Eu gravo Beleza Apesar que o celular já vai embora Meu carregador Ainda está empréstimo Está na mão de meu primo Então eu tô com um carregador Meio que fuleiro lá Olha E o vento vai atrapalhar Nas gravações Então Me perdoe galera Se o vento atrapalhar um pouco Nas gravações E como eu falei Vou tentar pegar o celular Em algumas partes Assim pedalando Porque eu tenho que avaliar primeiro o terreno Pra ver se vai ser seguro pra mim ou não Se for seguro pra mim Beleza Eu pego Aqui por enquanto tá tranquilo Mas já vou tá aguardando A galera já tá vindo logo atrás ali É galera Entramos em mais um mato Mas já tá acabando Lá na frente eu acho que o professor vai gravar a gente descendo Então deixa eu lá pro outro ponto Até daqui a pouquinho Espere aí Pra vocês é um pulo Aí a galera Bora galera Uh Isso aí Desci da boa Nois Bora pra trilha Uh Isso aí Olha o Léo descendo Descendo Segura 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 Controla 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 Isso garoto Nossa Olha isso Controla Controla Isso Vai descendo Aí Controlou Perfeito Definitivamente galera Saímos da trilha Estamos no posto A gente veio Dar uma calibrada Dos pneus E depois é Casa Chegamos aqui Num tal lugar Onde Ito queria comer seu kiwi E beber seu caldo de cana Tá feliz Ito Tá fazendo efeito agora Tá fazendo efeito agora A felicidade tá vindo Tá feliz Leite Nossa No cabelo amigo Nossa Já comi dois Já comi dois Já comi dois Só na copinha E você professor Tá feliz Tomou Cansei hoje Cansei hoje Hoje não foi maldinha É hoje Tá legal Caldinha uma delícia Muito doce Chegamos no cabo Galera A gente parou Comer algumas coisinhas Cansou irmão? Lógico Lógico Nunca pergunta Cansou Leite? Rapaz cansei Viu Trinta quilômetros de trilha E vou fechar o meu Setenta agora De pista Aí sim Vai fechar meu Cinca M Cinca M E você Lucas Cansou? Cara Eu tive aquele pequeno mal estar Mas agora Tudo ótimo Terá Terá Eu vou ali Dar três voltas Na cancheira Isso aí é um monstro mesmo Dar três voltas Na cancheira Ainda depois Chegamos no pedágio Como vocês já sabem Eu volto Isso aí Você é muito grande Você é muito grande Você é muito grande Vem de novo Passa de novo Pra ver Chegamos aqui no pedágio Galera Show de bola Mentira Olha aqui meu mano Jackson Meu mano Alex Só deu pra cancelar um CPF Só um CPF É É nós Pedágio 099 Vai Jacuípe agora Bora Vamos lá vai Jacuípe Já foi Se for pra Subaúma É mesmo Bora Concessão do Coité Serrinha Qualquer lugar Vamos que vamos Cadê Pra onde a gente vai Vai Jacuípe Só lembrar uma coisa Pra vocês Tá vendo Esse rapaz aqui Agora Tá com o nome JacksonVlogsBR Tá vendo Agora ItoVlogsBR Pode isso produção Mas é isso galerinha Como se sabe né Teve o vídeo da trilha Ficou muito longo Então a gente vai até encerrando Nosso vlog aqui Aqui é o fim do vlog mano Então se vocês gostaram Já desse vlog Já deixa aquele like Se inscreve no nosso canal Compartilha com seus amigos Até o próximo vlog Tenho certeza que vai ser ótimo Então compartilha com seus amigos Se inscreve E deixa aquele like maroto Se possível comenta também Pra tá nos fortalecendo Muito obrigado galera Falou Até o próximo vlog Fui Os meninos evoluiu Tá de ro-ro-ro De quebra Do Jardim Brasil Versedona na favela Encosta lá pra ver noite Todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como alugueiro E os meninos é de verdade Então Já pra mão se dá